Usando uma colher você consegue fazer uma capa de matéria de biologia para o seu ano de 2024. Você vai colocar a colher no meio ou na lateral do seu caderno e vai contornar ela assim, fazendo um monte de bolinhas assim achatadas um do lado do outro ou embaixo, para você conseguir fazer uma fita de DNA. Aí depois de você fazer com o lápis, você vai passar a caneta preta definitiva e começa a pintar cada fitinha de cor diferente. Peguei um azul e um rosa, aí depois você começa a fazer o outro desenho, que é fazer tipo os quadradinhos no meio e depois pintar, que aí vai ser o DNA em cima. E aí depois de você pintar, você pega uma canetinha preta e escreve biologia ali bem no meio de cada circulozinho e depois para finalizar, para ficar mais bonito, faz uma sombrinha no desenho e também na palavra biologia. E tá pronto!